No vídeo de hoje eu vou estar mostrando as melhores teclas aí pra você estar suspendendo no mobilador, mano. As mais fáceis que tem aí eu vou mostrar nesse vídeo. E lembrando que todas as teclas aí pra você suspender são muito fáceis de aprender e muito fáceis de jogar, mano. Assiste esse vídeo até o final que eu vou estar mostrando a melhor tecla aí no finalzinho aí e são muito fáceis. Bom, tropa, a primeira letra aí, mano, que a tecla, né, pra estar suspendendo, mano, é a Z. É, pra quem não sabe, mano, a Z fica bem perto, próximo do analógico, né, um pouco abaixo aí. É, a Z é até boa, mano, de suspender, mano, é... Eu já, eu já teve um tempo, mano, ainda que eu joguei com a Z e era muito bom, mano. Agora eu tô jogando com outra tecla, rapaziada, mas recomendo demais, mano. E a segunda tecla aí, mano, eu recomendo vocês estar usando também, mano, é a Shift. É, não sei como vocês pronunciam, né, mas eu recomendo demais também ela. Fica bem perto do analógico, mano, se você voltar com o dedinho assim, mano, O mais pequeno, é, fica muito perto, mano, e fica também muito bom pra suspender também, mano. Recomendo demais. É, e quem quiser tá colocando Shift aí, mano, é uma boa pra quem tá começando no mobilador, né. E é isso, mano, bora pro terceiro aí. E o terceiro, rapaziada, mano, é a letra Q. É, também, mano, tem muita gente que gosta da Q, mano, eu recomendo também. É uma letra boa pra tá suspendendo, mano, vai ajudar demais pra quem é iniciante. E, mano, qualquer um dessa lista aqui, mano, vocês podem estar colocando. Eu separei as melhores que tem, mano, as mais próximas que fica melhor pra suspender ainda, tropa. Então, assiste até o final que... Que o último, mano, é a melhor tecla pra suspender. Então, fica até o final, mano. E a próxima, é a quarta letra, né, mano. É, eu recomendo também a G, mano. A G fica bem perto do analógico, mano, se eu não me engano. Mas ela é muito boa também. Recomendo demais pra você estar usando ela, mano. Pra quem tá iniciando aí no mobilador. É, pode tá colocando ela, mano. E acostumando aí, começando a acostumar. Que depois que você acostuma, mano, tudo melhora, tropa. Então, bora pro quinto aí, mano. E o quinto, mano, é a letra X. A tecla X, mano. Recomendo demais também. Eu, mano, inclusive também já usei a X, né. Tem muita gente também que já me falou que é bom, mano. A X, tem muita gente que me recomendou. E recomendo demais também, tropa. A X, mano, é muito boa pra suspender no mobilador, né, tropa. E a próxima letra, mano, é a letra Tab. É, pra quem não sabe, mano. Ele tá bem na ponta do teclado, assim. Também fica muito bom de tá suspendendo, mano. Nessa letra fica do ladinho do analógico, mano. Isso ajuda demais pra quem joga suspendendo, mano. Isso é uma boa. E, mano, recomendo demais também, mano. E a última tropa da lista, mano. A mais insana é a Centro, rapaziada. Eu acho que você estava ligado aí qual que eu ia deixar por último, mano. É a Centro. E, mano, recomendo demais. Atual que eu uso, mano. É a Centro, só pra vocês terem noção, mano. Ela é muito boa pra tá jogando, mano. Suspendendo. Ele é da última do teclado, né, mano. Ela é muito boa também. A gente suspende com um dedo pequeno, né. O menor da mão. E, mano, recomendo demais, 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 tropa. Nota 10 pra essa letra aqui, mano. É a melhor que tem aí, mano. E é isso, mano. E, bom, tropa, mano. Comenta aí também, rapaziada, qual tecla que vocês usam pra tá suspendendo no mobilador, né, mano. Eu uso a Centro. Então, comenta aí qual que vocês usam aí pra eu saber qual que vocês estão usando aí no momento, né. E, mano, quem não é inscrito no canal, tropa. Seja muito bem-vindo, mano. Se inscreve no canal. Tô fazendo muito vídeo top aí, mano. Ensinando, dando dicas, ajudando a rapaziada do mobilador, mano. Isso aí, mano, ajuda demais. Se inscreve no canal também, mano. Ativa o sino também. E é isso, mano. Até o próximo vídeo aí. E tamo junto. Tchau, tchau. Tchau, tchau.